Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao seu cantinho, aqui é a Dai Oliveira. Começando mais uma live, agora são 7h22, é uma segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Galera que estiver chegando, seja bem-vindo. Tô aqui separando minha referência de hoje. Hoje eu vou fazer um desenhinho, tipo um personagenzinho do Johnny Depp. Eu achei uma foto dele aqui bem legal e aí deu muita vontade de fazer. E aí ele é o C7, beleza? Vou começar, gente, fazendo um estudo bem de levinho aqui. Enzo, Yuri! Eu vou fazendo esse estudo inicial pra ver qual que é o shape dele. E aí, Henrique, Diário do Davi, Roberto Ribeiro, Henrique Almeida, Léo C7. Salve, salve, galera! Já chegando naquele likezão. Hoje minha voz não tá 100%. Aqui em São Paulo deu uma esfriada, deu uma esfriada. Eu já fiquei levemente gripada. Maria, salve, Andressa! Caio, Gabriel, um beijo! Boa noite! Aqui, então... Lembrando, galera, hoje é dia de Johnny Depp. Eu vou fazer um personagenzinho inspirado nele. Peguei uma referência aqui que eu achei bem legal. Boa noite, Mônica! João, Gabriel, galera que tá chegando. Chega dando aquele likezão, hein? Vamos lá que eu tô só começando a ver como é que vai ser. E aí, Asi? Tudo certo, Asi? Tô meio gripada, mas tá tudo certo também aqui. Gente, eu acho muito da hora esse cabelinho do Johnny Depp nessa foto que eu peguei. Tô bem sim, Asi. Eu só tô meio gripadinha mesmo, mas eu tô de boa. É só porque mudou o tempo aqui em São Paulo mesmo. Ontem à noite minha garganta tava arranhando, hoje minha garganta tá de boa, tá normal. Eu só tô com aquela sensação de, tipo, não posso gastar muita energia, que senão eu fico doente. E aí, Solange? Vamos lá, eu vou fazer aqui a testa dele bem grandona. Tá meio friozinho, João Gabriel. Tô até usando minha camiseta hoje do Pikachu. Camiseta não, moletomzinho. Vamos lá, vou demarcar aqui onde vai ser a testinha. Nariguinho. Sério, Asi? Caraca, mano. São Paulo é meio maluco com esse negócio de temperatura, na real. Não posso sair de casa um dia que eu fico meio doente. Quando eu fico só em casa é menos chance de eu ficar levemente gripada. Sério, João? Aqui, agora, olha só. Vou deixar delicadinho aqui pra ver o formato do bigodinho dele. Boa noite, Camille! Enzo Games! Galera que tá chegando agora já chega dando aquele likezão. Primeira live da semana. E hoje foi dia de como desenhar o rango. Eu sempre tenho que tomar cuidado pra não falar rango. Vocês conhecem o rango? É aquela salamandra do filme. É mó legal. Quem não viu, depois dá uma olhadinha lá no vídeo. Beleza? Boa noite, Saturday! De cotia? Boa! Não é muito longe aqui de casa, não. Agora, aqui nessa partinha de baixo ele tem essa barbichinha. E aí, Playstess! Aqui também uma barbichinha. Tô tomando não, Camille. Eu não tô tomando antialérgico porque eu não tô com alergia. É... É só mudança de tempo mesmo. Tipo, uma leve gripezinha. Mas eu tô bem. Acho que amanhã eu já vou acordar de boíssima. Enzo, ainda tá na hora de você realizar seu sonho, pô. Que isso? Dá tempo. Vamos lá. Tô fazendo o esboço ainda. Vendo qual que vai ser mais ou menos o estilo. ele tem os olhos bem marcantes. Vai ser bem escuro essa parte do olho. E aí, Alice? Beleza? E aí, Luna? Como é que você tá? Tá tudo certo? E aí, Luna? E aí, Luna? E aí, Luna? eu vou fazer o moletom. Porque eu fiquei meio gripadinha por causa do frio. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu quero mudar uma proporção daqui. Você que tá chegando agora já chega deixando aquele likezão segundona aqui no cantinho dos arteiros. valeu, Camille? E aí, Gabriela? Aqui, essa parte de baixo eu vou apagar porque tá no esboço e eu quero fazer menor. É um personagem, né? Eu quero fazer numa outra pegada. Deixar um pouquinho mais estilizado. E aí, João Gabriel? E aí, João Gabriel? Tutututututututututututututututu Beleza, Assi? Bom passeio, viu? Beijão pra você. Valeu, João Gabriel. Alice, oito mais dois é igual a dez. Agora eu vou fazer um negócio bem marcadão desse lado. E aí, João Gabriel? aqui, bem quadrado. Pessoal que tá chegando agora, bora bater os primeiros 20 likes. Bora, galera? aqui ele tem um cabelão na frente do olho. Aqui ele tem dois brincos. E aí, vocês conseguem identificar nesse rascunho? vou pegar aqui um 0,3 um 0,1 0,5 0,8 Vou pegar aqui algumas copiques clarinhas também. deixa eu ver aqui. Primeira coisa que eu vou fazer eu vou dar uma leve definida nesse zoinho aqui. É o Johnny Depp, Alice. aqui, com delicadeza. E aí, com delicadeza. detalhezinha. Não é de nenhum desenho, Camille. É um ator. Esse é o ator que fez Piratas do Caribe. E aí, Alan? Aí sim. Feliz aniversário atrasado, Alan. Ótima idade, Alan. Tá cheirando. Beleza? Levemente definido esse olhinho. Agora vamos pro outro. Pega o link da live e compartilha com os amigos se você puder que isso ajuda bastante o canal. Galera que tá chegando agora seja bem-vindo. E aí, DJ? Cadê a próxima música? Boa, João. Obrigada. E aí, Gabriel? Você não foi hoje, Alice? Vamos aqui para o Naiguinho. Boa, João. Galera, a gente acabou de bater 20 likes, galera. partiu 40, Alan. Aí sim. Ó, agora já tá ficando bem mais definido. Valeu, Camille. Vai, Nadal. Ele é gente boa. Valeu, João. Uma parte legal Vai ser na hora que eu pegar as canetinhas Cinza E começar a dar um volume Mas essa parte eu também gosto de fazer Definir melhor Foi Alice Valeu Camille Valeu demais João Gabriel Galera que está chegando agora Seja bem vindo Você está no cantinho dos arteiros Aqui é a Dai Oliveira Boa noite a Dilson Beleza Beleza Agora vamos para esse outro lado Mais detalhezinhos E aí DJ Cadê a próxima música? Boa Mas ela não tem nada a ver com ele Ela São pessoas totalmente diferentes Ela eu nem conheço na real Muito trabalho Vamos lá Vamos lá Detalhezinhos Boa João Um beijão para você Arteiro Vamos aqui nessa partinha Vou dar uma definida Em algumas partes da barba Está um pouquinho frio Camille Não tanto Mas está um pouquinho Os gatinhos estavam até espirrando Hoje Partindo o bigodinho Valeu Valeu Alice Bora lá galera Se você ainda não deu like Bora dar likezão aí nessa live Lembrando que todos os dias Nesse mês Às 11 horas da manhã Está tendo como desenhar novo Hoje foi dia de como desenhar o rango Não Mas está tendo como desenhar o rango Não E aí E aí O que é Deixa a ver É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu Camille Bora aqui Na barbichinha dele Ah sim, Alan Essa parte eu lembro Ela perdeu Eles não estão juntos já faz um tempão, né? Bora lá Essa partinha do rosto é bem legal Ah, a Mera do Aquaman Eu nem lembrava que ela era do Aquaman Obrigada, João Galera, a gente tá quase batendo os 30 likes, hein? Live começou agora há pouco Primeira livezinha da semana Tô desenhando hoje o Johnny Depp Salve Rui, hein, deu? Obrigada Camille, um beijão E aí, Pedro? Like I do right now My love You say you wanna try But you never do Verdade, Alan Mas pelo menos ganhou, né? Nem questão do dinheiro E sim do Na reputação de volta Mais importante, eu acho Valeu, Pedro! Aqui, essa parte um pouquinho mais baixa E lá You say you wanna try But you never do E batemos 27 likes, galera Muito obrigada aí Pelo apoio de vocês E bora colocar barba Aqui nesse Johnny Depp, né? Tá faltando cabanhaque aqui Let's have a bit of fun Do the land that's on My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do The reason why we lose Quem aí já tá reconhecendo o ator que eu tô fazendo? Lembrando, galera, que quem quiser entrar pro curso de desenho O site é o boradesenhar.com.br Gostaria também, Alan Pra gente ia fazer bastante diferença Pra ele que a reputação é Bem mais cara, né? Vale bem mais Camília, eu sou de São Paulo São Paulo, capital eu moro Alice, bora desenhar .com.br E aí, Miguel? Pode fazer a segunda pergunta Bora lá Aqui nessa parte do cabelo Eu vou fazer mais um esboço Com a canetinha Porque eu quero usar uns As canetinhas com o estilo brush Pra brincar aqui com a iluminação Verdade, Alan Dificilmente alguém ganha com essas coisas Uma equipe Mais uma equipe pra quê, Miguel? Pra qual projeto? Primeiro você precisa definir qual projeto que é Pra você saber qual equipe que você precisa E aí você consegue procurar as pessoas certas Eu não tenho equipe, por exemplo Eu trabalho sozinha Valeu, Anderson Quantos anos você tem que fazer um esboço? E aí, Miguel? E aí, Camille? E aí, Isadora? Boa noite, Bumblebee! E aí, Isadora? E aí, Isadora? 26 anos, Miguel? Beleza Então vamos supor Se você quer criar um logotipo pra você Começa procurando por um designer Agora, como você acha o designer Vai depender muito do quanto que você tem pra investir Existe todo um tipo de valor Tipo, tem profissional que você vai pagar muito mais caro E outros bem mais barato Só que nesse tipo de área Você não escolhe pelo preço Você escolhe pelo orçamento que você tem Porque depende muito da qualidade do artista Não é como se estivesse comprando uma calça jeans Então tem essa parte diferenciada na hora de escolher o profissional Igual eu falei Eu não tenho muito Muita experiência em contratar equipe Porque eu tô trabalhando sozinha Mas eu nunca iria só pelo preço Isso, Alan Boa, você explicou bem Projeto definido Orçamento Objetivo E batemos 32 likes aí, Emanuel Isadora Vamos ouvir se inscreve Se você tá na live ainda Se tiver, manda um oi aí no chat Boa, Alice E aí, mundo da Jace Jace Não sei como que se pronuncia Tá ficando bonitinho o Johnny Depp, né Curti Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá, pá Pá, pá, pá Galera que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao Canchinho dos Arteiros Hoje é dia de live, tô desenhando o Johnny Depp Depois de já ter lançado hoje o vídeo de como desenhar o Rambo E aí Camille, um beijo, obrigada Salve Emanuel Minecraft Boa Alan, boa E aí Miguel, Alan tá te dando uma consultoria aí Tá falando direitinho as coisas pra você, viu Dá um print Obrigada Camille Agora com muito cuidado pra não borrar nada Eu não quero ficar esperando um tempão pra passar borracha For you Ficou parecendo um Ken da Barbie Bora lá Moro sozinha sim, Camille Agora é uma parte divertida Eu adoro Nossa, acho que eu tô precisando comprar o refil pra essa canetinha C2 Ai ai, viu Valeu Valeu mundo da Jace Não é um realismo que eu tô fazendo hoje Mas é tipo um personagem inspirado Maravilha, Alan Não, não, Camille Não, não, Camille Boa Boa Alan Você acabou aprendendo bastante, né Procura, Miguel, procura ver desenhos que estão em alta, sabe? Depende, né? Se você tá procurando trabalho, vamos supor, você faz caricatura. Coloca alguns exemplos dos seus trabalhos, sabe? Ou você faz história em quadrinho, coloca alguns dos desenhos. Usa a rede social como se fosse um portfólio pra chamar o tipo de trabalho que você quer. Meu Deus, Alan. Não curta essas paradas, não. Por isso que eu acabo trabalhando sozinho. Imagina a dor de cabeça. Não curta isso. Você que tá chegando agora, bora deixar aquele likezão Vamos bater 50 likes, galera Vamos bater 50 likes, galera Vamos bater 50 likes, galera Vamos lá, mais uma camadinha de sombra Vamos bater 50 likes, galera Vamos bater 50 likes, galera Beleza? Vamos bater 50 likes, galera Agora vou pegar esse tom aqui mais escuro ainda Não é o preto, mas é quase o preto Meu Deus, Alan Pior coisa que dá pra imaginar Vamos bater 50 likes, galera Boa, Alu, valeu. Verdade, sem nome. Essa música é meio nostálgica. G. Allen. Rush. 45 likes, galera Você que tá chegando agora Deixa aquele likezão pra gente bater os 50 Acho que sim, Alan Normalmente eu não ponho pra vender os originais Mas se alguém quisesse muito Podia me contactar com o vídeo I am restricted, fixed upon the well I need to kick the hammer down My mind is breathing in Break out, I've got to see Break out, I've got to see And all my life holding all of it From the pain, I've faded innocence A fearless discontent I'm finally facing it all Fearless E aí, Bernardo? Burn in the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling Exaggerated, that's what we're at Story's over now, I must conclude Graffiti na parede? Nunca fiz Se for na parede Mas eu tenho mó vontade Se um dia eu comprar um apartamento Eu vou fazendo todas as minhas paredes Fearless E aí, Coda? E aí, mundo da Jace Valeu, galera A gente acabou de bater os primeiros 50 likes Muito bom Valeu demais, pessoal Nossa, minha voz está levemente falhando já, hein Então, a gente acabou de bater A gente acabou de bater O que下 o Batman Já vai ter Uma Valeu, gente Veja Queen Favorite What? Como Agora vou pegar o mais clarinho de novo Conheço o gato galáctico sim, Miguel Conheço pessoalmente, inclusive Salve, Gabriel Conheço pessoalmente, inclusive Agora sim está saindo esse volume Valeu Raíssa Já assine o beijo para você Bora compartilhar com os amigos Mostra para eles também Se você puder, é claro Sem nome, esses aqui Aqui ó Boa, Miguel Mona Lisa é bem legal de desenhar Boa Raíssa Salve Luan Obrigada mundo da Jace Obrigada demais Vocês que estão compartilhando os vídeos Vocês tem tédio Como vocês ajudam o canal Ajuda muito Foda, dá para ficar um tempão fazendo detalhe A maioria das vezes Eu termino o desenho antes do que eu poderia terminar Eu termino porque tipo Já estou desenhando não sei quantas horas Mas sempre dá para fazer mais alguma coisa Valeu mundo da Jace Aqui tem uma pintinha Mais um tom mediano mais para escuro O que eu peguei Que eu peguei agora 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 Deixa eu trabalhar um degradêzinho Isso é quatro Isso é cinco Valeu mundo da Jace Ainda vou trabalhar mais um pouquinho nesse desenho Porque Eu gosto muito de fazer Esse é o tipo de desenho Que eu não fico querendo terminar logo Porque eu gosto Eu gosto muito de fazer O único O único O único O único Esse é o Johnny Depp É um ator É um ator que fez Piratas do Caribe Por exemplo Começou minhas canetinhas Tudo destampadas Depois fica tudo perdido Can I be a superhero 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 Nossa, como assim? Sobre vender os desenhos? É totalmente opcional, né? Tem uma boiada. Mundo da Jace, bora entrar pro curso de desenho, bora desenhar.com.br O livro tá na descrição pra aprender minhas técnicas. O livro tá na descrição pra aprender minhas técnicas. O livro tá na descrição pra aprender minhas técnicas. Nossa! Mas quando a pessoa tá aprendendo Às vezes ela não quer mesmo se desfazer do desenho Já vi isso com quadro também Às vezes a pessoa quer fazer só por hobby A pessoa quer fazer só por hobby Tchau. Vamos ver aqui, C1, C4, C2. Tchau. Tchau. E aí 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 Quem tá acompanhando aí ainda, gente? E aí, sem nome, Raíssa, Midmoon? Olha aí, ó, o iPad achando que eu tô falando com ele. Agora lá, galera, faltam dois arteiros da Like pra gente bater os 60, hein? Olha, minha voz tá falhando pra caramba. Tá na hora já de decretar que esse desenho está finalizado. Mas ainda falta uma coisa, né? Tá na hora já de decretar. Tá na hora já de decretar. Tá na hora já de decretar. Tá na hora já de decretar o fim do desenho. Sério. O pior é que dá vontade de pintar o fundo. Tô tentando superar a minha vontade de pintar o fim. Valeu, Alan! Galera, eu vou decretar esse desenho finalizado. Eu poderia ficar aqui mais umas duas horas fazendo detalhe. Minha voz já tá falhando. Espero que amanhã eu não esteja sem voz. Se tudo tiver certo amanhã, tô fazendo live de novo. E amanhã às 11 da manhã tem vídeo novo de como desenhar, fechou? Já tá programadinho o vídeo. Gravei, editei com todo carinho pra vocês. Espero todo mundo. Amanhã às 11 horas aqui no canal. É nóis, tamo junto. Valeu demais pela companhia, gente. Olha a minha voz, tá quase sumindo mesmo. Ai, meu Deus. Eu quero terminar e aí eu olho alguma coisa e falo, olha, mas se eu colocasse uns pelinhos mais grossos aqui... É isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Até mais e bons desenhos. Boa noite. Boa noite.